Fala pessoal, hoje começando mais um DeepBike por Toronto, já é meio cor-de-sol, não dá pra ver aqui que tá meio estourado, mas na verdade nem tô começando, já tô na metade do caminho, resolvi gravar a introdução aqui, já no centro. Vou mostrar aqui rapidão, tá começando a se pôr o sol, já dá pra ver as luzes da cidade, acho que vai ficar bem bonito, vamos lá pro vídeo. Tchau. 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 O cheiro de grama cortado. Ficou muito louco. A quantidade de cidades dentro de Toronto, praticamente. A gente saiu lá da parte que era mais portuguesa, a cidade, que já é a parte coreana. E daí as fachadas já mudam a língua dos letreiros. A gente vai mudando, é muito louco. Toronto é muito louco por causa disso. Questão de quadras. Questão de quadras, já parece que está em outro lugar, em outro país já. Muito louco. Essa rua é muito louco. Essa rua aqui é a Bloor Street. Deixa eu dar um zoom ali. E ela porta a cidade no sentido west-west. E aqui eu estou indo no sentido west. Pra depois poder pegar sul, depois leste de novo e daí eu chego em casa. E aí eu estou indo no sentido mais ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente entra em outra parte da cidade. Só de virar aqui, olha como ficou mais calmo já. Isso é muito louco de Toronto. Aqui é uma biblioteca. Tem várias bibliotecas espalhadas pela cidade. Se eu não me engano, tem que tirar uma carteirinha de 5 dólares, eu acho, tem que pagar alguma coisa assim. Agora tá tudo fechado, né? E lá já dá pra ver a ponta da torre. Aqui também é um dos campos da Universidade de Toronto. Tá pronto. Tá bem bonito. Tchau. 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 Mais construção aqui. Tá avocando o chão aqui. Não sei exatamente pra o que é essa obra. Tchau. 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 Beleza. Só fazer um detour. Essa parte aqui eu acho muito bonita. Tchau. 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 Achei aqui uma estação. Não é muito difícil. Ah, já que é um vídeo de meio que de noite Assim eu vou aproveitar pra mostrar Que as Baits elas tem a luz Então tu pode usar a mesma De noite que ela é bem iluminada Tem aqui atrás também Então não deve ser um problema muito grande Vamos lá Lá embaixo dá pra ver uma ponta do Roger Center Pronto, igual eu falei Continuo indo no sentido sul Em direção ao lago E a torre lá Lá o Roger Center Mais uma quadra pra sul E eu já vou conseguir pegar pra leste Pronto, aqui A Delight A Delight é uma rua que só vai pra sentido leste Tem os carros e os bikes É ali que eu vou ir Até perto de casa Muito bonito Passa pelo meio do Financial District também E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é terrível Terrível Além dessa obra toda É uma buraqueira Terrível Eu digo principalmente pra mim Que tô gravando E daí fico quase sem uma mão Daí eu tenho que ficar tentando equilibrar Aqui nessa buraqueira Mas Não é tão ruim Quando tu não tá gravando Que é a maioria das vezes Mas é muito legal a quantidade de prédio Que tem aqui 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 Ah, detalhe que Agora eu não sei que horas são Exatamente Mas é perto de 8 e meia Ou 8 e 40 Já quase 9 horas da noite Ainda tá Claro Parece que no verão aqui O dia é muito grande A duração, né Com luz Ó, o cara já levou um ticket Aquele cara na bike ali E aí é os cara pra ficar cobrando um estacionamento E daí ele tem um smartphone ali E anota a placa ali Deve ter um problema Ou alguma coisa assim O cara já levou a multa Porque parou ali e não pode E aí é o cara lá A gente tá no financial district Ó Escocia Bank aqui na direita Ó Os bumps aqui Bem bonito E aí E aí E aí E aí Aqui eu já tô chegando na parte leste de downtown, né, e daí começa a transicionar fazer a transição com menos prédios daquelas torres mesmo, mas aqui eu tô chegando perto da Old Town, onde começou a cidade, tô chegando perto de casa. Essa região aqui é lindíssima. Parque e lá é a igreja que a gente fez vídeo já. Nossa, uma porra a cidade, ó. Dezinha-se. Bem, é isso, tá? Tá, pá. Tá, pá. Então, vamos lá. Tchau, tá? Vem, tá? Vem, tá? Tei, fã, vem, tá? Tchau, vá, vtei. Vem, tá? Vem... Aqui, à direita, tem um dos campos da George Brown, a George Brown acho que é uma das únicas que tem muitos campos aqui no centro, no downtown mesmo, são bem bonitos. A gente não estudou na George Brown, mas talvez seria o que a gente iria fazer, por questão de estar no centro. Bem legal. Bom, aqui vai acabar a ciclovia, daí eu vou ter que descer uma, agora uma quadra pra sul, olhar aqui pra direita e depois eu vou pra esquerda pra ir continuando pro leste. Porque se não vai ter ciclovia, eu prefiro andar nessa daqui de baixo, que vai dar direto lá no apartamento. Beleza, agora eu saio em casa já. Também, de novo né, agora a gente continua em downtown Toronto, que a gente mora em downtown, mas essa parte aqui quase nem parece, está bem perto do centro de onde tudo acontece, mas mais ou menos o tempo é bem mais tranquilo, até por isso que a gente escolheu essa parte da cidade. Imagina. Ainda. 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 Uma das coisas que precisa prestar bastante atenção quando tá andando de bike, principalmente nessa parte que não tem. esses carros estacionados pra ficar de olho, vai que algum abre a porta aí ou começa a sair né, então se não tiver ligado é que vai levar uma porta na cara. Ainda. 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 2 meses. 2 meses. 1 meses. 1 meses. Hoje tá uns 26, 25 graus, então mesmo sem sol, deu pra dar uma suada, dá pra sentir o calor saindo do asfalto, acumulou durante a tarde toda, mas foi muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.